A temporada 2014 para o América começou na tarde desta sexta-feira no CT Lana Drummond. Os jogadores foram recebidos pelos presidentes integrantes do Conselho de Administração, Afonso Celso Razo e Francisco Santiago. Em seguida, participaram de uma reunião de boas-vindas com o superintendente-geral Alexandre Faria, com o gerente de futebol Flávio Lopes e o técnico Silas e sua comissão técnica. Dentre os jogadores, cinco caras novas pintaram no elenco. Sou o Heitor de Araújo Pereira, vim do Vila Nova, tenho 24 anos e sou zagueiro. Para mim é um orgulho de vestir essa camisa, que é um time grande de Minas, um time que todos os garotos que sobem da base têm a vontade de jogar, têm a vontade de estar presente no clube. Então, para mim, é um orgulho, uma expectativa muito boa de usar essa camisa e ser vencedor com ela. Sou o Betinho, natural de Castanhão, no Pará, vim do Magureira e sou minha atacante. A expectativa é muito boa, já joguei contra o Mineiro no ano passado, que foi o Dombense. Sempre queria estar aqui, sempre vi a estrutura, já passando por aqui, olhando e tal, a estrutura, amigo, a deles estava aqui, falou muito bem. E sobre o Flávio foi que eu já tinha jogado com ele no Remo, ele que me lançou da base do Remo profissional, me fez jogar e ele me ligou e perguntou se eu queria vir e eu acertei na hora. Com a América, como eu te falei, é jogado contra. E também é uma oportunidade única na minha vida e eu quero aproveitar como se fosse a única. Eu sou o Caio Dantas, tenho 20 anos, bem em Santos e joguei maldades. Só para o São Paulo, e você sabe? Atacante. A América, conheço bastante, eu ouvi boas palavras das outras pessoas, da estrutura do clube. Eles também me deram bastante confiança para que eu possa trabalhar da melhor maneira. Meu nome é Henrique, vim do Vila Nova, tenho 21 anos, sou de São José da Lapa. Posição. Posição atacante. Eu espero que o América chegue e conquiste seus objetivos maiores aí, quando a Copa do Brasil, Brasileira e o Campeonato Mineiro. E o Flávio, eu queria agradecer muito ao Flávio a diretoria do América aí, que está me dando essa oportunidade de estar no clube que é o América, que é um ótimo clube aí de Minas, e não só de Minas, mas do Brasil todo. Espero fazer um bom futebol, apresentar um bom futebol aí, conquistar os objetivos dessa temporada de 2014. Todos vieram com o aval da diretoria e comissão técnica. Eu tracei o perfil do nosso treinador, antes de terminar o ano, da maneira que ele gosta de jogar, do sistema tático que ele usa, para isso de comum acordo, nós trazemos esse tipo de atletas. Nós temos até atletas aqui hoje, que eu estou anunciando. Velocidade, de criatividade, de força, que é o caso do Heitor, o Betinho, que também é de velocidade, o Pinga, o jogador criativo, o Henrique, de velocidade, e o Caio Gantes também. Então, eu conversando com o Silas, como treinador, nós traçamos esse perfil. Conheço, eu queria aqui, quase todos. Um aqui que jogou muito, jogou no país também que eu joguei, muito tempo, que é o Pinga, e eu tive muita, muita informação da qualidade desse atleta, de pessoas da minha confiança, e com certeza vai nos ajudar, assim, junto com os demais que estão aqui.